Eu vou dar pra vocês Pra vocês Eu vou sentar e vou ficar Sobretendo a ninguém que vem Lá vem Esse que tira, tira Tira, toma e te vai pintar Sento, 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 sento Fico devagar Sento, sento, sento Fico devagar Não precisa venerar Vai ser tanto, vai ser tanto Vai ser tanto, vai ser Vai ser tanto Vai ser tanto, vai ser tanto Vai ser tanto, vai ser tanto Vai ser tanto O nosso bom dia a tine Tu vem cá, que eu vou te tirar Adé, é subi Aqui tá irregola Adé, é subi Aqui tá irregola Aqui tá irregola Aqui tá irregola Aqui tá irregola Lá é um pedaço Eles como um fogo de verde De brúdio